E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E aproveitando que Star Wars chegou aos cinemas, eu vou fazer uma lista com meus jogos de tabuleiro preferidos da série Star Wars. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e dá aquele joinha da confiança. E o primeiro jogo que eu vou falar é o Legion. Lembrando que não é uma ordem de preferência, mas é pelas experiências que eu tive jogando. O Legion, ele não é simplesmente um jogo. Ele é um hobby. Você tem que comprar caixa gigante com um monte de miniatura, tirar as luzes plus, que são aqueles pedaços de plástico, lixar, colar e pintar. Não é só pegar, botar em cima da mesa e sair jogando. Então muitas pessoas não têm medo de se aproximar do Legion, porque entendem que não é um jogo que é só pegar, abrir e sair jogando. Mas pra mim, ele tem uma imersão tática absurda. O esquema de você ativar as tropas, de você ter um cenário montado numa mesa, né? Ele é um tabletop game, ele não é um board game propriamente dito. Você tem que ter um cenário montado, a movimentação tática das tropas, a estratégia que você tá montando com a sinergia entre elas pra poder lutar, né? Pra poder combater na mesa. É bem maneiro. No Instagram, eu tenho um IGTV meu, onde eu mostro parte de uma partida minha jogando o Legion. Isso é bem maneiro pra você ter uma ideia de como que funciona. Tem review dele no canal também, já que eu falei. E se você já é um adepto dos jogos de tabuleiro, talvez seja uma boa você entrar no Legion. E tem que ser fã de Star Wars. Agora, se você é novo nessa praia, tá chegando agora, o Legion vai te encantar pelas miniaturas, pelas peças, mas entenda que ele não é um jogo simples, né? É só chegar e sair jogando. Vai ter que montar, colar, vai ter que rolar um hobby ali, um trabalho de manufatura das peças pra você poder jogar o jogo. O próximo da lista é o Imperial Assault. Eu já gostei de cara do Imperial Assault. Por quê? Primeiro que ele é um jogo que é dentro de uma mecânica de uma empresa, que existem versões de jogos de fantasia medieval, por exemplo, que é o Decent. E o Decent é um jogo que eu não gostei muito, porque as regras eram bem ruins. Baseado em fantasia medieval. Quando eles lançaram o Imperial Assault, eles colocaram a skin do Star Wars, né? Do universo do Star Wars, e mudaram as regras. Foi tipo uma versão 2.0. Se bem que no total tem o Decent 1.2, seria a versão 3.0 das regras, com a skin do Star Wars. E isso me deixou mega empolgado, porque eu gosto muito de como funciona o jogo, de tabuleiro modular, de evolução de personagens, de compra de itens, e o Imperial Assault fez isso. Eu joguei umas 5, 6 partidas dele, mas eu nunca joguei a campanha propriamente dita. O que as pessoas que jogaram falaram que é sensacional, é maneiríssimo, tem uma invenção absurda. Mas eu gosto muito do esquema como o jogo evolui, como seus personagens se comportam na mesa, né? Você tem várias batalhas de escaramuça, né? Aquelas batalhas de esquimis, que são batalhas menores do universo dos Star Wars acontecendo. Então você tem essas batalhas menores. Do mesmo jeito que o Legion tem umas batalhas maiores, com umas tropas na mesa, o Imperial Assault vai ser um grupo de 5 aventureiros contra as tropas do Império, ou vice-versa, porque ele tem um modo de player versus player, que é bem interessante também. Então o Imperial Assault, ele já é um jogo pronto. O único ponto negativo dele é que não tem ele no Brasil, então você tem que acabar importando ele. Mas é um ótimo jogo se você quiser viver aquele mundinho micro do Star Wars, né? De você ser o carinha, você não é a tropa, você não é uma nave. Você é o carinha que vai lá cumprir a missão. É bem maneiro. O próximo jogo da lista já é ao contrário do Imperial Assault. É o Star Wars Rebellion, que é a visão macro do jogo. Ele, pra quem é fã da série, é o mais maneiro, porque ele simula tudo que existe nos filmes. Então, um lado vai ser o Império, o outro lado vai ser a Aliança Rebelde, e vocês vão se comportar na mesa respeitando as histórias dos filmes, cara. Então você tem que mudar a base rebelde de lugar, tem as batalhas em Hoth, então você tem toda aquela trama do universo Star Wars, sendo que você pode mudar o destino das coisas. Você pode botar a base rebelde em outro lugar, porque o objetivo do jogo é o Império descobrir onde está a base rebelde e atacar ela. Enquanto os rebeldes têm que se esconder e atacar as facilities, os equipamentos do Império, pra ir enfraquecendo o Império. Ele é um jogo pra duas pessoas, porém, se você for ver na caixa, fala que pode jogar até quatro. Mas não é maneiro. O bacana é jogar duas pessoas pra você ter controle total das ações que você vai fazer pelo lado que você vai defender. Se você é jogador de board game já, ele pode ser um jogo caro pra jogar em duas pessoas, né? Você tem ciência de que um jogo precisa ter um custo-benefício, então quanto mais pessoas jogarem, mais ele se paga. E então talvez você não se apegue, você não queira tanto jogar, a não ser que você seja muito fã. Mas você que não é do universo de jogos de tabuleiro, tem a ciência que ele é um jogo difícil de aprender as regras, tem muitas regras, muitas coisinhas, mas nada que você não possa fazer lendo o manual em português. Porque esse jogo tem cópia em português dele, ele foi lançado no Brasil. Mas pra você que não é do universo de jogos, ele vai ser bacana justamente porque vai ter miniatura de todas as naves, miniatura da Estrela da Morte nas três etapas dela de construção. Então você consegue ter essa visão macro do Star Wars, você controla mais o destino do universo do filme, do Star Wars em geral. Então eu recomendo muito ele, é um jogo que eu gosto bastante. Mas como é pra dois jogadores, eu jogo pouco ele, né? Porque geralmente quando eu me encontro com meus amigos, é pra jogar quatro pessoas, cinco pessoas. Então dificilmente fecha em dois pra jogar o Star Wars Rebellion. Agora vamos ver qual é o jogo que o Kaká do blog E aí Tem Jogo considera o melhor jogo de Star Wars. Fala aí galera, o amigo Fabrício do Aftermath pediu pra fazer um vídeo falando do meu jogo preferido do Star Wars. O meu jogo preferido do Star Wars é Imperial Assault. Eu fiquei louco quando joguei pela primeira vez, achei muito legal a ideia dele de um dungeon crawler baseado na mitologia do Star Wars e com personagens. E você vai encontrando os personagens famosos do filme pelo caminho. Então pra mim ele é o mais legal. A gente já jogou pra caramba outras coisas bacanas, como o X-Wing, o RISC Star Wars é muito legal, divertido pra caramba. Tem muita coisa boa de Star Wars no mercado, né? Então, mas pra mim o Imperial Assault é top de linha. Valeu galera, um abraço. Você tá gostando desse vídeo? Então, ele é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. A gente tem um programa de apoiadores que em qualquer nível que você escolha, você participa de sorteios mensais de jogos tabuleiro. E é muito simples, é só ir lá no PicPay, procurar por Aftermath BG e escolher qualquer nível que você já tá ajudando a gente. No Instagram do Aftermath, eu coloco a foto dos jogos que estão sendo sorteados nesse mês. Que como é Natal, tá sortido, vai ter sorteio pra caramba. Então dá uma olhada lá, escolhe um plano, apoia a gente e depois vai no Instagram, dá uma olhada nos jogos que a gente tá sorteando esse mês. Eu não posso deixar de agradecer a Estante 42, que é uma loja física e virtual que fortalece absurdamente o Aftermath. Na loja física tem um espaço maneiríssimo pra você poder jogar com seus amigos. Na loja virtual você pode comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. E a Tunes, que é uma loja online que faz camisa, porta-dado, caneca, bolsas iradas pra você poder carregar seus jogos de tabuleiro com segurança. Na descrição do vídeo tem um link pra todo mundo, vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. O próximo da lista é o Star Wars Orla Exterior. Entre esses todos, acho que é o que é o mais curto, por quê? Eu vejo Star Wars desde que eu sou criança. Eu fui ao cinema com meu pai, minha criancinha, ver Star Wars, o Retorno de Jedi. E eu vou te ser bem sincero, eu nunca me enxerguei sendo do Luke, tendo um mocinho, a força, a poder mágico e tal. Eu sempre me enxerguei mais sendo os caçadores de recompensa. Eu me amarrava no rão solo, eu achava maneiro ser o dono da nave. Eu sempre queria ser o dono da nave. Tanto que quando eu era criança eu brincava com os meus amigos de pilotar nave e tal. Eu era o piloto, eu era o dono da nave. Os caras podiam ser o cara rico, o cara com a melhor arma, mas eu queria ser o dono da nave. E o Orla Exterior fala sobre esse universo dos Star Wars. Então você é ali um mercenário, um caçador de recompensa ou nada mais do que um mercador, que vai pegar sua nave, vai pegar cargas e vai despachar cargas em outros lugares, vai ganhar fama e vence quem chegar no ponto 10 de fama. Ou seja, o que fica mais famoso, mais rápido. Então isso é bem maneiro. É um jogo que te tira daquele lance dos poderes da força. Não tem poder da força. Você tem que montar sua nave, equipar sua nave, contratar tripulação para te ajudar a navegar e cumprir, fazer o pick-up e delivery que a gente chama ali. Então, para quem já está em um ambiente de jogo de tabuleiro, pode ser uma ótima opção, porque ele tem mecânicas, ele é bem trabalhado mecanicamente, ele tem as cartinhas que contam a história, tem o lance das reputações entre as facções. Se você fizer uma missão que você tem que ser amigo do império, se você tiver reputação alta com os rebeldes, isso pode te prejudicar, você acaba perdendo. Você tem as patrulhas rebeldes, imperiais, as patrulhas do sindicato e do Jabba the Hutt voando pelo Alderrin e você pode encontrar com eles e a porrada estancar. Isso é bem maneiro. Para você que está de fora dos jogos de tabuleiro, que chegou aqui por causa do Star Wars, se você gostar desse tema, dessa parte do universo do Star Wars, vale muito a pena. Vale muito a pena. Você não vai ser um cara que vai se prender muito às mecânicas, mas vai se prender mais ao tema. Vale a pena. Agora, se o seu sonho é ser o Luke Skywalker, ser o Darth Vader, ser um Sith e tal, talvez não seja a sua pegada, porque esses caras não vão aparecer no jogo. Você não vai ter poder da força para fazer as coisas. É como se fossem os humanos normais jogando o jogo, dentro do jogo. Então, isso me conquistou. É um jogo que eu gostei bastante dele. Acabou de ser lançado no Brasil, ter em português pela Galápagos. Então, vale a pena você conhecer e jogar. Vai ser bem divertido. E o próximo que eu vou citar é o X-Wing Miniature Games. É o primeiro jogo que eu joguei de Star Wars com miniaturas. Então, para quem não conhece, você monta uma frota de naves pequenas. Então, você tem a X-Wing, A-Wing, B-Wing, Y-Wing, todo mundo ali você monta. E o outro, o cara monta uma frota também. Num jogo normal, cada um pode jogar Rebelde contra Rebelde, por exemplo. Mas uma maneira de você jogar Rebelde contra o Império ou contra o Sindicato, é uma outra facção nova que tem. Eu não acompanho muito. Eu acompanhei muito no início, mas hoje em dia eu não acompanho tanto. Foi um dos primeiros jogos de tabuleiros que eu comprei também. Ele não precisa montar cenário, mas você tem um playmatch, onde você bota as suas miniaturas, bota ali a parte de cenário, meteoros e tal, para você dificultar a navegação. Mas é sensacional como você entra no mundo e se sente o piloto da nave. Por quê? Ele tem uma mecânica que você escolhe secretamente o movimento que a nave vai fazer. Aí você deixa quietinho ali. O outro jogador escolheu, todo mundo escolheu, todo mundo revela ao mesmo tempo. É como se as naves se movessem ao mesmo tempo. Tem uma ordem de iniciativa para cada um poder resolver, mas você define o movimento que cada uma vai fazer ao mesmo tempo. Então pode de uma virar para o mesmo lado que a outra e baterem, colidirem. Então é bem bacana. Você entra muito no mundinho do piloto. Então desses jogos todos, é o que eu mais gosto, porque você tem que ter aquela expertise de montar a sua frota, botar os equipamentos e tal, e tem que saber pilotar. O que me afastou do X-Wing é que ele cresceu como um jogo competitivo. Então toda hora está saindo nave nova. Saiu até uma versão 2.0 dele. E fica muito complicado de acompanhar. Você tem que se dedicar para ser jogador de X-Wing. O que não é o meu caso, porque eu jogo vários outros jogos. Então isso meio que me afastou. Mas se você é do hobby, no meio de jogos de tabuleiro, se quiser entrar, entra, mas tenta não entrar nessa de caraca, vou comprar tudo para ser competitivo. Entra para experimentar. Você que está vindo de fora, se você comprar a caixa básica, ela vem com uma X-Wing e dois Tie Fighters. Já dá para tu fazer uma brincadeira maneira, porque a X-Wing é a mais fortezinha, né? Os dois Tie Fighters, eles têm maior quantidade, mas eles são mais frágeis. Já dá para fazer uma brincadeira muito maneira. Aí, se você se empolgar, tu pode comprar mais umas naves imperiais, para ficar mais fortinho de um lado, umas naves rebeldes do outro lado, para equilibrar. Mas só toma cuidado, porque se você for mordido pelo bichinho da competitividade, tu vai sair comprando uma porrada de nave, vai querer participar dos campeonatos que tem pelo Brasil. Enfim, isso não é ruim. Só que você vai ter que dedicar um tempo absurdo ao jogo, para treinar, se preparar para metagame, de como montar. Não é mais a minha. Já foi muitos anos atrás, não é mais a minha. Mas, para mim, é um dos jogos mais legais para se jogar dentro do universo do Star Wars. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se e já dá aquele joinha e compartilha, para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, até mais.